O ministro Pazuello se reuniu hoje pela manhã com o representante do Fórum Nacional de Governadores e com líderes da Fundação Oswaldo Cruz para discutir o calendário nacional de vacinação. Governador do Piauí e representante dos executivos federais, Wellington Dias, marcou a reunião com Pazuello após o Ministério da Saúde anunciar uma queda de mais de 16 milhões de doses no total de vacinas que estão programadas para março. O número representa cerca de um terço do total programado para o período. Agora, a pasta deve distribuir cerca de 30 milhões de doses para os estados brasileiros até o fim do mês. Em outra frente de combate à pandemia, o governador do Piauí afirmou que 22 líderes estaduais já concordaram em um planejamento nacional de medidas de restrição para diminuir a taxa de contágio da Covid. Essa estratégia é uma forma de os estados responderem à inação do governo federal, que é contra as medidas restritivas. Caso o modelo dê certo, os governos estaduais devem também começar a tratar de assuntos relacionados à pandemia diretamente com organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Obrigado. Obrigado.